O Mato Grosso, quero saber de onde você tá, quero saber isso, então manda aí, futsal do Sport TV, começou, olha lá rolando, autoriza o árbitro William, jogou, ela toca na marcação, bateu no tatinho, ainda foi lá na trave, o Lé tentou achar o pivô, não conseguiu, Pedro pegou, puxou, trocou de perna, canhota, mergulha o Joe, o time do Foz chegando e chegando com vontade, o Pedro puxou pra canhotinha, o Joe defendeu, lateral já cobrado, o Cairis pega, tem a movimentação do Davis, o Lé dominou pela canhota, perdeu, e agora é contra-ataque, vai bater pro gol, Pedro bateu, espalma, Joe, na volta ela vai pra fora, Marcelo Rodrigues, eu tenho que te acionar antes dos 5, porque o Foz tá levando muito perigo ao gol do Joe. Tá levando muito perigo, tá com a defesa bem postada, jogadores muito atentos às jogadas individuais, o Corinthians, o Corinthians tá buscando, olha, é mais uma roubada. Olha a roubada de bola, veio na cavada, tirou demais, botou muita força na puxada ali o Cauê. Talvez daqui a pouco, olha lá, o puxão ali, a arbitragem deveria ter marcado a falta. Aí o Tatinho, é jogo bom, é jogo animado, o Tatinho já toca pro Davis, ligação direta, o Pedro cortou no meio do caminho, vem chute do Cauê, salva, Joe! Filharia tá pesada, hein, Joe? Fala aí, Joe. Tá trabalhando, hein, cara? Vem demais no jogo, torcida tá botando pilha aí, tá botando pressão, mas quem tá salvando é o Joe. Tá pegando até sinal de Wi-Fi o goleiro do Corinthians! Torcida do Foz, cataratas na internet, hashtag futsal do Sport TV, liga aí, cola aqui. Aí o Tatinho vai pra dentro. Deu o bote, o William, recuperação de bola do Foz. Já botou em jogo, tocou de novo pro William, bate pro gol! À esquerda do Joe! William Brandão! Amadurecendo o gol do Foz! A pesaça do Joe, hein? Bancadão! E o goleiro pegou mais uma! Vamos juntos curtir. Mais uma edição da Liga nessa reta final, primeira rodada, jogos de ida. E... Bolaço! Gol! Gol do Corinthians! Já com a presença do Pivozão. Eu quero ver de novo, cara. Porque eu acho que foi contra. Vamos ver o lance? Posso ter errado, posso estar com a visão prejudicada. Mas foi contra, cara! Eu nunca vi um gol contra Bicudão na gaveta. Gol contra! O goleiro tá entendendo lá. O goleiro olhou pro... Pro cara e falou assim, bica aí, meu garoto. O que que é isso? O que que é isso que tá acontecendo? Léo Costa! Léo Costa! Tem que marcar um a favor agora, hein? Léo Costa já vai se posicionando aberto pelo lado esquerdo. Tem ali o William. William Brandão, o William Mineiro e o Cauê. Autoriza o árbitro. Léo Costa! Lá dentro! Gol! Gol do Fosso! E o Léo Costa! Léo Costa! Faz a favor, faz contra. O negócio é fazer gol e ser feliz. E agora ele joga pro gol. Léo Costa! Léo Costa! Demais! Empato no jogo! E a enganadinha ali do William Mineiro, hein? Enganou geral! Assina Léo Costa! Esse é o Mineirão. Agora sim, assina o Barbudão! O Léo Costa, bota na rede, assina que o gol é seu! Jogos importantes! E a bola do Joe! Vem pelo alto! Boleiro, o Peixe pegou! A voeder Lima lá em cima dele! Bola do Marcelo recuando pro Joe! Aranova no Corinthians no jogo. Alves! Já bota na frente, quadra de ataque. Pegou, se mandou. Marcelo, fundo, quadra. Éter Lima! Totózinho! O Peixe tava esperto no lance. E sempre teve muita qualidade. Olha a bola do Peixe de longe. Bateu e bateu pra fora. A torcida organizada, Águias da Azurra, lá em Foz, tá prometendo fazer uma grande festa na próxima semana. O Val tá mandando mensagem na hashtag futsal no Sport TV. Olha a bola do Vazinho. Tatinho pegou, bateu pro meio. Era pro Davis, ele chega. Rodou, tapinha do Peixe, tirando! A sequência é o Cairis passou rasgando. E o Cairis vai lá pra cima dizer que não acertou. Não é pra fechar tempo. O Cairis tá indo lá só pra dizer que não acertou o jogador. Mas no futsal, é bom lembrar pra quem tá chegando agora, principalmente com uma nova audiência que veio do Mundial. No futsal brasileiro, um carrinho desse, independentemente se pega ou não, é falta, não é isso, Marcelo Rodrigues, por conta do perigo que o lance que gera. É, do perigo que pode ocasionar, né? No caso, tocou, mas nesse caso também é considerado falta, porque pode interferir na integridade física do atleta adversário. Uma jogada... E recebeu o Marão. É, pegou. É escanteio, Corinthians! Escanteio já cobrado em Mendonês, em primeira! Passa como um foguete! O Peixe foi lá só pra conferir, porque é essa aí, amigo. Se vai na direção do gol, já era! Só que restando 12. Roubada de bola, sai do gol! Ela vai entrando, cobertura do Marcelo! O Joe saiu meio perdidão nesse lance. O Joe foi, acertou a bola, mas ela voltou. O William Mineiro conseguiu finalizar, e a sorte do Joe é que o Marcelo tava lá. O Marcelo tava lá pra evitar o segundo gol da equipe corintiana. O Corinthians pode buscar o segundo gol. Vem chute pro gol! Bateu o Marcelo! Salva a Peixe! E o cronômetro está zerado! Termina o primeiro tempo! Um Corinthians! Um para o Foz! Primeiro tempo animadinho. Primeiro gol contra do Léo Costa. E o segundo gol a favor, né, do Léo Costa. Só deu Léo Costa na primeira etapa. Tá aí, ó. Esse foi o lance do chute do Éder. Esse último lance do jogo. Lateral pra equipe do Foz. É o azulão chegando. Bateu direto! Ela carimba na trave do Joe! Bancadão seco. O William limpou. Vai bater pro gol! Subiu! E tira um braço seco de longe! Olha isso! Tapa na bola, bonita! E depois o William Mineiro chutou, pegou muito embaixo. Ela sobe pela linha de fundo. Galera lá de Bideira, Santa Catarina. O Ivoneide Souza acompanhando o jogo. Ligou ali o Guilhermão. Já tocou de boa pro Davis. Limpou, passou, costurou, bateu, sobrou. Prunela dentro! Gol! Gol! Do Corinthians! Na jogada do baixinho, o bom de bola. Que costurou um, dois. O leve, o gol aberto. Joga pro fundo do gol. O Corinthians faz o segundo. Olha o pivôzão aí, ó. Guilhermão. O Davis costurou geral. E o Lea só empurrou pro fundo do gol. O Corinthians tá na frente de novo. Dois pro Corinthians! Um pro Foz. Lea assina. Assina que o gol é seu! Mas, ó. Metade tem que botar na conta do baixinho, o bom de bola, o Davis, hein, Marcelo? A jogadaça do Davis. Um jogador na barreira. Falta perigosa. Momento importante no jogo. Fernandinho saiu. Vamos ver quem vem. Bate pro gol! Pegou o peixe no chute do Tatinho. Começa tudo de novo com o Davis. Passou o Tatinho. Boa bola pra ele. Tocou de primeira. Tirou do jeito que deu. Agora aposta a corrida. Vai embora, William! Chute pra fora do número oito do Foz! Conversa com a arbitragem. Provoca os adversários. E ele levou uma bolada agora há pouco que você falou. E, inclusive, a torcida do Corinthians vibrou muito com a bolada. Tá sofrendo com a torcida. Olha o William Bototo. Tá na cara do gol. Carrué. Salva! Joe! Só corrigindo o William Brandão lá na direita. Olha isso! Fez o certinho, né? Só que o Joe é grandalhão, cara. O Joe, quando ele deita, é difícil jogar no canto dele. Semana que vem, em Foz! Jogou de volta. Lá o bicho pega também. Olha o Eder. Eder pegou. Bateu pro gol! Explode no travessão! Pancadaço do Eder Lima! Desce a pivô raiz! Libera a jogada mais atrás pro Cairis. O Rafa domina. Marcelo devolveu. Começa tudo de novo com o Joe. Põe lançamento! Põe lançamento! Rapaz! Chegou a passar pelo Peixe. Por outro ângulo pra você. Olha, rapaz! Se vai um pouquinho mais pra dentro e é lá na gaveta. Vem pro Rafa, pelo lado direito. Vai pra dentro. Chama pra tabela. Entrega na canhota. O Marcelo chama no X1. Quis voltar. O Rafa toca. Já libera no fundo. O Eder protegeu. Girou. Bateu pro gol. Salva a Peixe! Mais uma do Peixão! O Dezinho tá ligado no Sport TV. Torcendo pro Corinthians. Ele é de Inbituva no Paraná. Tá ligadão. E mandou mensagem na hashtag Futsal no Sport TV. Fernando Quátero ou Quarteiro mandando mensagem pra gente. Vem pelo alto! Bala fora! Esse quarteto do Corinthians pressiona muito a equipe de Foz Cataratas. O primeiro quarteto de Foz marca muito bem. E esse sofre com a pressão do Corinthians, né? Aperal já cobrado. Botou na frente. Chama no pivô. Pegou Guilhermão. Pisou. Esperou o contato. Vem chute pro gol do Tatinho! E pesaça do Peixe! O jogo de pivô do Corinthians funciona muito bem nesse momento. Que é o pivô raiz, né? Acompanhando lá com o Pedro, com o Bruno. Acompanhando o Futsal. Vem chute pro gol. Bola fora. E é torcedor do Corinthians. Exatamente. Dificilmente o Corinthians, com essa torcida aí presente, chegaria com tanta dificuldade na primeira fase. Teria tanta dificuldade na primeira fase. Claro que teve perdas de atletas, enfim, alguns problemas aconteceram também, contusões, enfim. Mas com a presença da torcida, certamente a galera ia estar mais empolgada nos outros jogos. Roubada de bola. O Lé pegou canhota e explode na defesa. Voltou. Davies! Lá dentro! Esse cara é carrasco! Ele bota a bola na rede! Não tem jeito! É matador! O baixinho, o bom de bola! Não pode sobrar pro Davis que ele guarda! É demais! É incrível! Davis número 10 e faixa do Corinthians! 3 para o Corinthians! 1 para o Foz! Davies, o baixinho, o bom de bola! Assina! Assina que o gol é seu! 3 a 1! Rapaz, é impressionante o Davis, né? Eu acho impressionante o Davis, por tudo que ele já fez no Corinthians, na Liga, não tem uma história muito íntima com a seleção brasileira, viu? Marcelo, é um cara que tá há muito tempo aí em alto nível. Fala do Willian, inverteu, pegou, ó o Peixe, bate pro gol! Explode na trave! Que isso, meu garoto! Que pancadão do Peixe! Bateu no Joe antes, hein? Vamos ver de novo? Bateu no Joe, fiquei com a impressão de que bateu no Joe. Foi tão rápida a bola que não dá pra ter certeza, não. Tem a movimentação, o Corinthians agora fechando a casinha! Pra segurar essa vantagem, bateu pro gol, o Joe pegou, largou de longe, ela vem pelo alto! Ó o goleiro adiantado, né? Goleiro mesmo, tá ali no ataque. Bateu pro gol, salva, Joe! Peixe, 2 e 40, pra terminar, joga contra o relógio, o Foz, o chute pro gol, pegou o goleiro, o Joe, de longe, de longe, de longe, lá dentro! Gol do Corinthians! E é gol de goleiro! Tinha que valer 2, tinha sim que valer 2! De longe, de muito longe, joga a bola pro gol! O Corinthians amplia, marca o quarto gol do Parque São Jorge! Respeita o timão com essa galera! Joe, 92, assina que o gol é seu! Corinthians 4, Foz, 1, Marcelo Rodrigues! Uma belíssima apresentação do Joe, né? Os primeiros 5 minutos, principalmente, ele fez chover, né? Fez defesas extraordinárias e agora premiado com esse gol. Reposição, saída, reinício de jogo da equipe do Foz. Complicou agora, hein? Complicou pro Foz. Agora a situação é a seguinte, o Foz vai ter que vencer lá, pra forçar a prorrogação. Então o Corinthians será o único time que poderá se classificar no tempo normal. Bate cruzado, pegou o Joe, o frangasso lá dentro! Gol! Gol! Um do Foz! Olho no peixe, olho no frango, olho no peixe, olho no frango. De novo o lance, o peixe agumou, bateu pro gol. O peixe agora o frango aí. Bola pro fundo do gol, diminui o Foz. Foz, e cara, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. 4x2 no futsal, não tem jogo definido! Não tem não. 4 pro Corinthians! 2 pro Foz, ainda teve ali o miguezinho do Joe. O Joe puxou, puxou a perna dele. Era um cartãozinho amarelo. João, João! E o gol foi pro Cauê, número 25 do Foz. Pula de entrada, irmão, mesmo. Fute do peixe. É, o Cauê empurrou. É verdade. Andou bem aí a arbitragem. Ó o William Douglas, ó. Dois jogadores na barreira. Ó o trinco lá, abertão. Só que o Joe já tá lá. Autoriza o árbitro, correu pra bola. William! Tocou na segunda trave. Léo Costa caiu! Pediu o pênalti. E passa o rodo, meu garoto! Passa o rodo, que tá molhado. Não tem nada, né? É o Costa artista. O retorno da galera! Coisa boa, o torcedor voltando aos poucos. É, o protocolo permite 50% da capacidade. Aí a bola pelo alto. O Éder mata no peito. Vai terminar o jogo. Vai acabar. Aí o Neguinho. Vai zerar o cronômetro. Uma super vitória do Corinthians. Termina o jogo. E o Corinthians derrota o Foz. Tem campanha inferior na liga. Se classificou no limite pras oitavas de final. Mas larga na frente contra o Foz. Na próxima semana, vai jogar pelo empate. Se perder no tempo normal, aí vai ter que vencer o jogo no tempo extra. No, no! No, no! 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 Tchau, tchau.